Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia e hoje nós vamos falar sobre Karko Bhavo Neshto, que é uma expressão do sânscrito que significa o indicador destrói a casa. E este fenômeno ocorre sempre que um planeta indicador de uma casa se posiciona naquela casa astrológica no mapa Bhava-Chalid, no mapa Bhava ou simplesmente no mapa das casas. Então, o mapa das casas é um mapa que vem junto com o seu mapa natal e ele dá a precisa geometria de onde se encontra um planeta numa casa. Cada casa astrológica representa uma área de nossas vidas e os planetas que vão do Sol até Saturno, os chamados sete pessoais, cada um deles representa uma área específica de nossa vida, mas eles são os agentes, as grahas. Então, quando nós colocamos o chamado indicador de uma casa naquela casa, ele provoca hiperdesenvolvimento tanto na casa e nos assuntos representados pelaquela casa, quanto na natureza daquele planeta. É parecido com você, vai organizar uma festa e você faz um convite para uma dúzia de pessoas. Então, você vai preparar um banquete para uma dúzia de pessoas, mas no dia vem só meia dúzia. Então, você já havia preparado comida para 12 pessoas. Então, as pessoas que estiverem dentro das festas vão achar maravilhosa a festa, porque vai ter comida suficiente até todo mundo se empanzinar. Mas, por mais que todo mundo vá comer bem na festa, ainda vai sobrar muita comida. Então, você vai ter que resolver o que você faz com aquilo, ou você faz uma nova receita, ou você dá para quem quiser. Não é de todo ruim, mas pode ser interpretado como um desperdício. Então, é exatamente isso que ocorre quando um planeta que é o Bava Karka, ou o indicador de uma determinada casa, vai para aquela casa. Ele provoca hiperdesenvolvimento que pode estragar tanto a casa, ou a natureza do planeta, por excesso de desenvolvimento. Mas, aos olhos da sociedade, vai aparentar que aquela área da sua vida está perfeitamente tranquila. Você deve buscar no seu mapa Bava se você tem este fenômeno chamado Karko Nesto Bavo. E você pode montar o seu mapa védico no software de astrologia védica chamado Diaganata Hora. Caso você não saiba só letrar, eu vou deixar na descrição do vídeo para você procurar depois. Obrigado. Júpiter na casa 2, 5, 9, 10 ou 11. Então, se você tiver Júpiter em uma dessas 5 casas, você tem Júpiter em hiperdesenvolvimento. E o que ocorre com esses caras? Júpiter é o planeta da verdade. Representa a sua moral, as suas opiniões filosóficas, políticas, os seus ideais. Em mapas femininos, representa a relação da mulher com o marido. Júpiter representa os filhos, representa prazer, diversão, otimismo, dinheiro e prosperidade. Então, quando você tem Júpiter em uma dessas 5 casas, você pode despertar as qualidades desse planeta de maneira desenfreada. E parece até um tanto irônico, porque Júpiter é um planeta que representa felicidade. Então, ué, Lucas, uma pessoa que tem Júpiter em hiperdesenvolvimento é uma pessoa que é muito feliz, que é excessivamente feliz. Mas, excesso de otimismo também pode trazer uma vida desequilibrada. Pessoas como Júpiter na casa 2 podem ter uma família que banca todos os custos de estudos, todos os custos de alimentação, de vestimento, de sobrevivência e por muito tempo. Principalmente se esse Júpiter estiver exaltado ou em domicílio. Então, elas podem chegar numa idade de maturidade, depois dos 25, 30 anos, e ainda não serem bancarizadas. Ainda não terem uma conta ou ainda não desenvolverem responsabilidade com dinheiro. Podem, inclusive, ser esbanjadoras. Podem ser pessoas que acham que são as donas da verdade só porque elas leram um livro sobre determinado assunto, acham que dominam todo o assunto. Então, isso pode trazer excesso de otimismo, pode trazer uma cegueira, porque você não vai ter regalias para sempre. A sua família não vai estar para sempre. Pode ocorrer também de você ter nascido numa família muito grande em que, às vezes, o dinheiro não dá para sustentar. Quando você adquire a sua independência financeira, você pode ter uma família com muitas pessoas e sentir que o seu dinheiro não sobra para nada, fora que não pagar despesas de família. Então, isso pode ser um problema. Júpiter na casa 5 pode deixar você celibatário pelo hiper-resenvolvimento de romances. Então, são pessoas que buscam muito romance, buscam muito prazer, sexo por diversão. E quando é para assumir um relacionamento sério, que é visto pela casa 7, essas pessoas podem não se interessar. Não, vamos ficar só na brincadeirinha mesmo, sem algo muito sério. Ou quando elas selam um relacionamento, essas mulheres podem ter dificuldade de engravidar e não ter filhos. Ou pode acontecer o extremo contrário de ter muitos filhos, como é o caso do escritor Lievito Al-Soy. Ele tinha Júpiter na casa 5 e ele tinha muitos filhos e o dinheiro não sobrava para absolutamente nada, nem o tempo sobrava. Então, é comum pessoas com Júpiter na 5 se queixarem de que quando os filhos crescem, eles se tornam dogmáticos em relação ao nativo. Então, é aquela pessoa que vai ter filhos que quando crescer, os filhos vão tentar mandar em você, vão tentar mandar nas suas ideais, nas suas opiniões políticas. É muito importante você chegar para trás, dar um empurrãozinho, porque é fundamental você estabelecer limites entre o universo das suas crianças e o seu. São pessoas que, quando elas têm filhos, elas precisam ter um tempo para elas, elas precisam preservar as suas opiniões. E não necessariamente, porque você tem filho, que você deve concordar com todas as opiniões deles, porque isso se torna uma relação em desequilíbrio. Júpiter na casa 9 pode dar um pai que é excessivamente dogmático. Você pode ter problemas com professores. Você pode não respeitar a autoridade dos professores. E, às vezes, é alguém que tem um PHD. Não que necessariamente PHD significa uma pessoa que seja dona da verdade. Mas não dá para comparar uma pessoa que tem 20 anos de estudo em um determinado assunto com uma pessoa que tem só dois anos. Então, essas pessoas, às vezes, têm dois anos de estudo e acham que dominam o assunto. E vamos com um pouco de calma. Você não é o dono da verdade. Mulheres com Júpiter na casa 9 podem se queixar de que o marido tenta constantemente controlar as opiniões políticas delas. Então, é muito importante você se distanciar do seu marido e estabelecer fronteiras. Porque não é porque você é casada que você deve concordar com absolutamente tudo que ele acha. Pessoas com esse Júpiter na casa 10, elas podem ser dogmáticas dentro do mercado de trabalho. Vocês podem ser aquelas pessoas que... Eu não vou trabalhar com fulano de tal porque fulano é da Umbanda. E eu sou cristão. Não vou dividir escritório com cicrano porque cicrano é do candomblé. Eu sou evangélico. Vamos com calma porque vocês estão dentro de um ambiente de trabalho para desempenhar um serviço para a sociedade. E não para ficar dando opiniões. Então, pessoas com Júpiter na casa 10... A não ser que você seja um educador, seja um formador de opinião, professor universitário, a mesma coisa o Júpiter na 9. Mas caso você não enverede para essas áreas de formação de opinião... Normalmente, pessoas com esses dois Júpiter aqui podem muito enveredar para essa área. Mas caso não você for para uma área mais de funcionário público... Você deve tomar muito cuidado para não ficar tentando enfiar as suas visões políticas, ideológicas, goela abaixo dos seus colegas de trabalho. Porque as pessoas podem evitar interagir com você por causa de excesso de fanatismo ou mania de achar que é o dono da verdade. Júpiter na casa 11 pode dar hiperdesenvolvimento de irmãos mais velhos. É típico em pessoas que têm muitos irmãos mais velhos... E eles já ganham dinheiro e pagam as contas e essa pessoa pode ficar acomodada. Ou pode acontecer de, em casos de mapas femininos, elas se casarem com um marido que é muito bem de vida... E decidirem não trabalhar. Porque o marido tem dois empregos, o marido paga tudo... Então elas acham que está tudo bem. Aí elas se acomodam na vida. Mais uma vez, pelo excesso de otimismo. Porque acham que o dia de amanhã, o pão de cada dia vai estar sempre garantido. E vamos com um pouco mais de sensatez aqui. Porque é fundamental quando a pessoa tem Júpiter em hiperdesenvolvimento, ela desenvolver características um pouco mais saturninas. Tomar um pouco mais de banho de realidade. São pessoas que elas precisam, de vez em quando, terem outras pessoas que joguem um banho de água fria. Ou chutem o castelinho de areia delas. Porque às vezes elas podem ficar cegas com o excesso de otimismo. Mas quando você tira a lente cor-de-rosa e enxerga o mundo nas cores que de fato são, você vai conseguir equilibrar mais otimismo com pragmatismo. E se tornar um ser humano mais balanceado. Tá certo? Bem pessoal, essa foi minha análise sobre Júpiter em hiperdesenvolvimento. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo. Não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana. Esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.